Fala pessoal, aqui é Viver de Dividendos e hoje nós vamos falar sobre trade de valor. Pra quem me acompanha aí no blog há mais tempo, sabe que eu tô numa operação de trade de valor com a Manhattan já há algum tempo e eu já tava devendo já de fazer um post explicando um pouco sobre trade de valor, suas nuances, como escolher empresas, enfim. E eu vinha proletando porque eu achei que era um assunto meio longo e eu ia ter que dividir em vários postes. E aí eu pensei bem, falei, ah, melhor fazer um vídeo que aí fica mais resumido, fica mais sintético a informação, sintetizada a informação. Então vamos lá. Aqui pra gente começar é explicar pra vocês aí qual a diferença aí de um trade de valor e o que é um trade de valor. Bom, geralmente o pessoal costuma confundir muito o trade de valor com o trade tradicional, que é onde você opera em cima de um preço de venda e compra do ativo. Você tem um preço de stop, tem um preço alvo, etc e tal. O trade de valor, você também tem os stops, tem aquelas coisas todas, mas você não faz isso diretamente no preço do ativo. Que você faz geralmente nos fundamentos da empresa, analisando o balanço, analisando os dados da empresa e não no gráfico da cotação da empresa. Então assim, é preciso que o investidor tenha noção pelo menos do que está fazendo, entendeu? Que eu entenda mais ou menos o que vem a ser o trade de valor e não confunda ele com o trade tradicional. O que acontece é que às vezes muitos investidores, ele acha que está fazendo um trade de valor e na verdade ele está fazendo um trade normal. O cara às vezes tem ali um preço de entrada, um preço de saída e ele acha que por estar ali operando naquele preço ali ao longo de dois, três meses é um trade de valor. Mas não é, o trade de valor não quer dizer o tempo. O tempo não caracteriza como um trade de valor caracteriza. É você comprar uma determinada empresa, depois vender aquela empresa, baseando-se no que? Nos fundamentos da empresa. Uma outra confusão que o pessoal costuma arrumar é confundir trade de valor com buy and hold. O buy and hold é um pouquinho diferente do trade de valor, por quê? O buy and hold, ele costuma, o investidor, ele compra a empresa sem ter uma intenção de vender a empresa logo ali na frente. A gente costuma ver muito aí no mercado de ações, o pessoal falar que, ah, pô, eu vou comprar determinada empresa e vou ficar com ela até quando eu, sei lá, atingir 40% de lucro, eu vou ir vendo. Isso daí não é um buy and hold, isso aí é um trade de valor. Então, assim, o trade de valor, você tem um preço-alvo ali, vamos dizer, entre aspas, que fica atrelado ao balanço, mas você tem um preço em que você vai sair, tem um determinado momento que você vai sair. O buy and hold não. É claro que o buy and hold, a empresa pode ficar ruim, o balanço da empresa pode se deteriorar e tal, e aí você acaba vendendo a empresa. Mas, assim, você não vai vender porque a empresa chegou em determinado valor e, ah, vou, como é que eles falam, realizar lucro, né? O cara que tá fazendo isso, na verdade, ele pode chamar o que for, mas na verdade ele tá fazendo um trade de valor. Ele pode falar de buy and hold, mas não é. É um trade de valor. Bom, assim, enfim, o trade de valor, ele, pra você fazer ele, assim como nas outras duas operações que eu citei acima, que é o buy and hold e o trade tradicional, o cara tem que ter um perfil pra fazer, não é qualquer um que vai chegar e vai sair operando em trade de valor e vai dar tudo certo. Eu, por exemplo, eu não consigo operar em trade tradicional, aquele trade baseado na cotação. Então, já tentei antes, não dei muito certo, não encaixei muito bem nesse perfil de investimento. Então, assim, cada um tem que ter um, tem o seu perfil, o cara precisa se conhecer pra poder saber se ele se adequa. Por exemplo, o cara, o investidor que não gosta de olhar balanço de empresa, o cara não tem paciência ali de ficar lendo os releases, de ficar acompanhando os webcasts, de acompanhar notícias sobre o mercado onde a empresa tá inserida. Então, esse cara aí não tem perfil pra fazer trade de valor, porque pra você fazer o trade, você tem que tá ali, em cima da empresa o tempo todo. Então, se o cara não gosta de ficar olhando esses dados, olhando esses números, é melhor ele fazer qualquer outro trade, fazer buy and hold, porque o trade de valor não vai se encaixar muito bem pra ele. O que não é nada demais, cada um tem um perfil e o cara tem que se adaptar naquilo que ele gosta, entendeu? O importante é você fazer aquilo que você gosta. Prosseguindo aqui nos slides, eu montei uns quatro, uns cinco slideszinhos aqui, que vai dar uma visão pra gente melhor. Aqui nesse slide eu quis trazer, assim, as empresas, porque o pessoal tem muita confusão no tipo de empresa que escolher pra fazer o trade de valor. A gente tem aqui, eu classifiquei aqui, três empresas aqui, basicamente, três grupos de empresas, né? Que são as empresas que não se encaixam em hipótese alguma em trade de valor. As empresas que estão nesse grupo, não adianta que você não vai fazer trade de valor com elas, você vai perder dinheiro, entendeu? São empresas que não servem pra trade de valor. O segundo grupo são as empresas que, vamos dizer assim, dependendo do caso, são muito poucos, inclusive, dá pra você fazer um trade de valor com essas empresas. Mas tem que analisar muito bem cada caso dessas empresas, mas não são todas que você vai conseguir fazer. E o terceiro caso são um grupo de empresas que são ideais pra se fazer trade de valor. Vamos falar de cada uma delas aqui agora? A primeira que a gente vai falar aqui são das cíclicas. Empresas cíclicas, esquece que não dá pra fazer trade de valor com elas. Você vai colocar aí nesse balaio. Empresas como Vale, Petrobras, Chevron, Rio Tinto, que é australiano, Rio Tinto. Enfim, CSN, que vende aço. Qualquer empresa que venda commodities, elas são cíclicas. E como empresa cíclica, não dá pra você fazer trade com elas. Então, assim, por que não dá pra fazer trade com elas? Porque você não consegue controlar, você não consegue prever os fundamentos dela, porque ela fica muito atrelada ao preço da commodity. E se o preço da commodity sobe ou desce, isso acaba afetando os resultados da empresa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho um artigo aqui no blog, que acho que foi quando eu vendi a Vale, que eu explico um pouquinho sobre esse lance das commodities. Eu estava posicionado na Vale, mas pra buy and hold, e eu acabei saindo porque eu não vi uma perspectiva muito boa pro preço do minério de ferro. Aqui eu achei o artigo. Opa. Deixa eu restar pro carro. Aqui. Aqui, pessoal. Esse aqui é um gráfico de cotação histórica do preço do minério de ferro. Vocês podem ver que o minério ficou por muitos anos lateralizado. É isso aí o problema da commodity. Você não consegue determinar se ela vai voltar a subir de novo. Eu estava operando na Vale, o pessoal estava falando, os analistas, os investidores, de modo geral, falando que o preço vai voltar a subir, não sei o quê, não sei o quê. Eu comecei a dar uma olhada mais fundo. E eu estava ali com aquela crença também de que o preço do minério de ferro ia voltar a subir. E eu comecei a olhar pra trás ali, estudar um pouco sobre a história da cotação do minério de ferro, as crises e tal. E eu vi isso aí, esse gráficozinho aqui que me chocou. O minério ficou lateralizado com o preço lá embaixo durante mais de 20 anos, quase, praticamente. Então, aí a gente pega e fala assim, se o preço pode ficar 20 anos lateralizado, ele pode voltar a ficar novamente. Depois ele chegou a subir aqui, depois caiu. Então, quer dizer, não é garantia de que ele vai subir de novo. Pensei comigo, né? Então, commodity é isso. Ela pode lateralizar por um período de tempo. E aí, de repente, ela vai e estoura, entendeu? Você vai pegar 10 anos de boom dela e depois ela cai de novo. Pode subir de novo ou pode ficar de lado. Então, é um tipo de coisa que não dá pra gente esperar muito. Então, por isso que eu acabo riscando fora esse tipo de empresa do trade de valor. Então, a gente esquece as cíclicas. Outro tipo de empresa que não dá pra gente fazer trade de valor são empresas de dividendos. O que seria empresas de dividendos? São empresas que distribuem mais de 85% do seu lucro em dividendos. Tem um payout de 85%. Por que essas empresas não são boas pra trade de valor? Porque elas não conseguem crescer. Como elas distribuem boa parte do seu lucro, ela não tem poder de crescimento. A caixa dela é muito baixa. Ela distribui o caixa todo. Então, isso acaba dificultando o crescimento e acaba dificultando a cotação. Porque o cara que opera num trade de valor, ele quer comprar aqui e quer que a cotação venha pra cá, entendeu? Se não tiver um ganho de cotação, o cara do trade de valor não ganhou nada, entendeu? Então, se uma empresa de dividendos, ela costuma ficar lateralizada por um longo prazo de tempo. Aí você vai ver lá, durante 10 anos, a empresa subiu, sei lá, 12% durante 10 anos, entendeu? A empresa não sai do lugar. Então, assim, não é um tipo de empresa que é ideal pra você fazer trade de valor. Então, a gente vai arriscar essas empresas do nosso caderno. Aqui temos dois grupos de empresas, que são as de crescimento de dividendos. São empresas que vocês estão cansados de ouvir. Aqui no blog eu comento sobre elas direto. Elas têm uma marca eletrônica um pouquinho diferente das de dividendos. Elas distribuem dividendos, mas elas distribuem entre 25% a 50% dos dividendos. Isso é uma vantagem. Por quê? Porque aí permite a empresa ter caixa pra poder crescer. São empresas que, apesar de distribuindo dividendos, elas mantêm um crescimento razoável, entendeu? Até porque, se ela não conseguir crescer os lucros delas, assim, ela não vai conseguir manter esse crescimento de dividendos. Então, assim, dependendo da empresa de crescimento de dividendos, dá pra você fazer um trade de valor. Apesar de que, em hipótese alguma, eu escolho empresas desses dois perfis aqui pra fazer trade de valor. O segundo seria empresas com crescimento moderado. Ela é bem semelhante à de crescimento de dividendos, só que elas não são empresas que mantêm o crescimento dos dividendos ano a ano, por mais de cinco anos. Então, ela entra nessa categoria aqui de crescimento moderado. Agora, quais seriam as empresas ideais pra se fazer um trade de valor? São as empresas que não distribuem dividendos. Se a empresa não distribui dividendos, ela tem um... Por que essas empresas ideais? Se ela não distribui dividendos, ela tem um caixa maior, ela tem um poder de caixa pra comprar um concorrente, pra comprar uma outra marca, expandir os negócios e assim agregar valor à empresa, e aí, com isso, a cotação vai subir. Ela não distribui dividendos, ela tem um caixa maior pra poder investir dentro do seu próprio negócio, melhorando a sua eficiência, melhorando as suas margens, e aí, com certeza, ela vai aumentar o valor dela. Ela não distribui dividendos, e ela tem um poder maior pra fazer recompra de ações, o que é muito importante no trade de valor. Empresas que recompram ações, elas mantêm a cotação sempre em alta, entendeu? Por que? O cara precisa de estar comprando ação direta ali pra poder fazer o cancelamento delas. Isso aí mantém o preço da ação sempre subindo. Então, eu procuro sempre... Eu não faço trade de valor com a empresa que distribui dividendos. Ela, o primeiro critério que ela tem que ter pra mim é não distribuir dividendos. Se ela distribuir, eu já risco ela fora. Pra mim, não serve pra trade de valor. Vou colocar ela no buy and hold, fazer qualquer coisa com ela, menos trade de valor. Então, assim, procuro empresas que não distribuem dividendos pra fazer trade de valor. Dá pra fazer com a empresa que distribui? Dá pra fazer, mas não é muito aconselhável. O seu ganho vai ser muito menor. O seu poder de ganho vai ser reduzido por conta dos dividendos, entendeu? Beleza? Então, vamos lá. Dando prosseguimento aqui no nosso estudo, a gente trouxe aqui o ponto de entrada no trade de valor. Entrada e saída. Por que eu estou trazendo esse detalhe? No trade tradicional, geralmente a pessoa coloca lá um stop, se a cotação descer, sei lá, se a cotação descer pra 9, vende ação automático. O cara determina essas coisas. No trade de valor, você não vai fazer isso. Você não vai deixar estopada a ação e nem um gatilho lá no alto pra você poder vender, entendeu? O seu stop e o seu ponto de saída vai ser o balanço da empresa. Vai ser a perspectiva de mercado futuro que você tem na empresa. É isso que vai te determinar se você vai vender ou não. Por que eu resolvi falar desse ponto aqui? Inclusive, há umas duas semanas atrás, teve uma crise na China, o pessoal que está acompanhando aí, não sei, onde o governo chinês não cresceu o que o mercado esperava e as bolsas na China despencaram. Com isso, a bolsa no Brasil despencou, a bolsa nos Estados Unidos despencou, a Alemanha, enfim, no mundo inteiro, levou as bolsas pro buraco. O que aconteceu com isso? Muitas pessoas saíram vendendo as ações no desespero, o efeito manado, o famoso efeito manado. Eu estava num trade de valor e eu fiquei sabendo dessa notícia. E eu fiquei tranquilo. Por quê? Porque eu conhecia a Manhattan. Eu sabia muito bem como funcionava o seu case de negócio. E eu peguei e falei assim, pô, eu comecei a ficar desesperado e não foi pra vender. Foi pra tentar comprar mais ações da Manhattan, entendeu? Porque eu entendi que ela, independente da crise na China, não ia afetar ela. O balanço dela iria continuar bom. Porque eu sabia, eu conhecia os dados dela. Eu sabia que... Eu sei que no próximo trimestre ela vai apresentar um lucro maior do que ela apresentou nesse trimestre agora, entendeu? Então, assim, eu estou tranquilo quanto a isso. E aí, o que aconteceu com a Manhattan? Só pra vocês terem uma ideia. Vamos olhar aqui no gráficozinho, ó. Esse aqui, ó. Ela vinha subindo, subindo, subindo. Deu a crise na China aqui, nesse momento aqui, e ela começou a despencar. Se eu vou bater, ela estava cotada ali antes da crise, um dia antes, a 67 dólares. Ela bateu 56 dólares, né? No fundo aí, nessa crise chinesa aí. Então, assim, mas eu fiquei tranquilo. Por quê? Porque eu sabia que a Manhattan tinha os fundamentos dela continuavam bons, entendeu? Ela estava ainda com uma boa, com um bom balanço. Então, tem um outro detalhe também que você precisa de observar, e aí eu falo a importância de desconhecer a empresa. Porque é o seguinte, às vezes a empresa, vou pegar esse exemplo mesmo da crise da China. Você está investido numa empresa que ela tem, assim, uma correlação muito forte com a China. Isso pode afetar o caixa da empresa. Por quê? A China está entrando em um período de dificuldade de crescimento. Ela continua crescendo ainda de forma absurda, mas não é mais como antes. Apesar de que todos os dados que vêm da China, eu suspeito, mas vamos supor que o crescimento dela esteja correto, aquele crescimento. A China veio apresentando ali um desaquecimento no crescimento. E aí, o que acontece? Tem uma série de empresas que operam ali com pressão em cima da China. Você pega, por exemplo, a Visa, a Apple, sei lá, várias empresas aí que estão no mercado chinês e tem uma forte presença lá. Essas empresas, elas vão sofrer um pouco mais com a crise na China. Então, assim, o balanço dela está bom, mas a notícia mostra que no futuro vai vir uma dificuldade para essas empresas. Dependendo, se eu tivesse um trade valor numa empresa que dependesse um pouco do mercado chinês, eu teria vendido, entendeu? Eu iria lá e botava minhas ações para vender. Mas como eu sabia que a Manhattan, ao meu entender, a Manhattan não depende do mercado chinês, os principais clientes da Manhattan são empresas americanas e empresas europeias. Assim, claro que essas empresas têm forte presença na China, elas vão ser afetadas, mas o impacto na Manhattan vai ser muito pequeno. Então, eu sabia que o próximo trimestre, o ano que vem, a Manhattan vai continuar apresentando bons resultados, entendeu? Então, por isso que eu fiquei tranquilo. Aí, é o importante que eu falo, na hora de você fazer o trade valor, tem que conhecer o case de negócio da empresa, saber quem são seus clientes, que tipo de cliente que é, onde eles estão localizados, etc e tal. Porque senão você, porque você tem que acompanhar, no trade valor você tem que acompanhar as notícias, não estou falando que você não tem que acompanhar não, você tem que acompanhar as notícias. Mas você tem que saber se aquela notícia vai afetar a sua empresa ou não, entendeu? Pode ser que ela afete, pode ser que não. Às vezes você pode até fazer uma avaliação errada, você vai lá e vende achando que aquilo vai afetar e na verdade não afetou. Aí talvez foi por uma falha na avaliação do case de negócio da empresa ou talvez por uma intuição errada. Pode acontecer, mas às vezes é melhor você errar por excesso de zero do que acabar não errando por excesso de zero. Então aí só para vocês entenderem que assim o trade de valor ele não tem que ter uma entrada e uma saída no preço da ação. Porque se tivesse ali eu teria vendido porque a ação despencou lá 6%, detonou com o meu ganho todo, praticamente se vocês olhassem aí o último não vou abrir porque senão vai tomar muito nosso tempo mas o último artigo eu estava com 12 mil 12 mil reais eu estava ganhando quase 2 mil reais por mês nesse trade de valor com a Manhattan e caiu para 5 mil entendeu? Agora já está recuperando depois novamente. Então assim o cara às vezes fica desesperado então o cara tem que ter sangue frio e saber que vai ter momentos que o mercado vai dar um baque mas se não afetar a empresa que você está posicionado você segue a bola manda a bola para frente porque a cotação vai voltar para o lugar que devia. E é isso que está acontecendo eu venho acompanhando a cotação da Manhattan nesses últimos dias ela está voltando a subir um porcentinho dois porcentinho ali todo dia. Um outro ponto importante é você saber fazer uma precificação você tem que precificar as empresas que você vai comprar. Se você vai fazer um trade valor não adianta você comprar uma empresa que já está super valorizada entendeu? Você tem que ter tem que ter essa noção entendeu? e aí junto com essa precificação a gente vai entrar em um outro detalhe eu vou falar mais para frente talvez era até melhor eu ter deixado para esse slide eu vou entrar aqui nesse detalhe que é escolher as empresas que aí entra a questão de comprar uma empresa com uma boa margem de valor justo. Como escolher empresas então já que a gente sabe o que vem a ser o trade valor como fazer e tal vamos ver como escolher empresas que se encaixam nesse perfil. Eu peguei aqui para vocês um exemplo da Manhattan que é uma empresa que eu conheço assim da palma da mão eu conheço ela há bastante tempo o ideal é que você pegue empresas que tem uma forte geração de caixa o que que é isso? é uma empresa que não é cíclica é independente do 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 momento que esteja passando ela vai conseguir gerar caixa com aquilo é uma empresa que seja anticíclica como eu já falei as empresas cíclicas não dá para se fazer trade de valor com um bom case de negócio você tem que olhar assim onde a empresa está inserida se o negócio da empresa está com perspectivas de crescimento ou se está com perspectiva de queda por exemplo você pega o mercado de sei lá câmera digital uns 5 anos atrás sei lá 6 anos atrás é um mercado que estava em queda ninguém compraria câmera aí o cara vai lá e faz um trade de valor na Kodak pô é o case de negócio da Kodak está acabando está acabado entendeu não é uma empresa que saiu do mercado praticamente então assim é o case onde a empresa está inserida não tem mais o retorno ideal então você tem que identificar um case que são empresas que estejam pegando um momento de alta você pega o Walmart por exemplo o case Walmart em varejo entendeu beleza é uma empresa excelente para você colocar no buy and hold mas é uma empresa que você fazer trade valor não é a empresa não cresce a concorrência é muito difícil etc e tal pela nossa sorte o momento que a gente está vivendo hoje no mundo existem muitas milhares de startups de tecnologia o que pode aí dar um um vasto leque de cases de negócio para a gente poder estudar então assim geralmente empresas de tecnologia são ideais para você fazer trade de valor claro que existem empresas tem plano de saúde que eu já estudei para fazer um trade que eu estou monitorando bem de perto tem empresas de seguro enfim tem tudo quanto é tipo mas as empresas de tecnologia são mais fáceis de a gente analisar o case de negócio dela que são realmente empresas que estão propondo alguma coisa nova mas é claro gente tem que analisar como um todo eu vou pegar um exemplo aqui para vocês eu já comentei da Tesla aqui você tem que tomar cuidado também porque às vezes tem muita especulação em cima da empresa entendeu e a empresa não oferece bons resultados isso aí é muito comum em startups a empresa lança a empresa na bolsa faz aquele boom a empresa vai dar lucro e tal e a empresa não está performando nada e a cotação só subindo 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 tem vários laboratórios que desenvolvem remédios aí no mercado americano você pesquisa a cotação do negócio sobe 500, 600% num ano e o laboratório só dá prejuízo 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 isso é especulação porque o investidor está achando que quando sair o remédio tal daquele laboratório o laboratório vai ganhar riso e riso de dinheiro pode ser que saia pode ser que não saia entendeu então sim eu não gosto de operar nesse tipo de coisa especulação eu fujo eu gosto de olhar os estados da empresa a empresa está mantendo um bom crescimento nos números ali eu vou e invisto se não está eu pulo fora um exemplo clássico de dinheiro seria a Tesla eu já falei da Tesla aqui tem um vídeo meu aí no YouTube no nosso canalzinho aí do YouTube se você pesquisar no blog também você vai achar que é um vídeo que eu fiz sobre todas as empresas de automóveis analisei Ford analisei Hyundai analisei BMW é Toyota e eu falei um pouquinho da Tesla a Tesla para quem não conhece só para vocês entenderem um pouquinho o que é de negócio dela ela é uma empresa é uma fabricante de carro mas ela fabrica um carro elétrico o carro dela é totalmente elétrico você liga o carro o carro não faz barulho nenhum eles tem que simular um barulho fictício de motor porque senão você não ouve nada entendeu tanto quem está de fora quanto quem está de dentro o barulho é extremamente silencioso porque o carro é elétrico não tem combustão não tem nada disso entendeu embaixo do carro é tudo bateria um carro forrado embaixo você anda em cima de uma bateria de ambulante entendeu enfim o carro dela são prêmios são top de tecnologia você consegue trocar o painel do carro pelo celular você baixa o painel da internet ele muda o painel do seu carro inteiro velocímetro aquelas coisas todas enfim o carro é fantástico maravilhoso andar nesse carro aí você pega e fala assim você olha a cotação da empresa eu não vou nem pegar desde o começo ela entrou na bolsa em 2010 mas olha só só para você ver ela subiu 1.131% o cara que ganhou botou aqui 1 real ele está rico praticamente mas é especulação você olha a cotação está subindo e o balanço da empresa deve estar fantástico não sei o que aí você vai olhar o balanço da empresa vamos dar uma olhada aqui quanto vai abrindo aqui vamos olhar aqui só para vocês terem uma ideia nos últimos 3 anos vou ver se já caiu 11% o pessoal já está começando a acordar vamos pegar os últimos 3 anos 807% mas aí você pega e olha o balanço da empresa da Tesla o Tesla veio eu fiz uma análise dela não vou em muita funda aqui mas ela veio com 15 milhões e agora já está lucrando 3 bi já nesse último trimestre entendeu é anualizado ela não distribui dividendos só que em compensação ela não tem lucro gente olha só você pega a Tesla ela só deu prejuízo esse tempo todo por que a Tesla não se deu prejuízo porque ela é uma empresa que está a empresa de automóvel ela demora muito tempo para começar a dar lucro entendeu é igual farmácia o cara compra um vai montar uma farmácia o cara vai trabalhar lá sei lá um ano um ano e meio naquela farmácia sem ganhar nada na farmácia só tendo prejuízo para montar estoque etc e tal é um tipo de comércio que demora muito tempo para o cara ter retorno entendeu emprego de automóvel é anos e anos para o cara entrar no mercado e começar a obter retorno então assim como é uma empresa que tem uma tecnologia muito grande embarcada dentro dos automóveis ela vai demorar anos para poder pegar mercado só que também compensação quando porque esse cenário que a gente tem hoje de automóveis ele está mudando gente daqui a 5 anos 10 anos a gente não vai os carros não vão ser como é hoje a gente não vai chegar no carro sentar e sair dirigindo entendeu o carro vai andar sozinho o Google já está fazendo carro autônomo galera não sei se o pessoal acompanha sobre o caso do Uber que é o programa de táxi lá que você pega pede a carona e tal aí os taxistas estão brigando porque o usuário autônomo lá está usando o carrinho dele próprio para poder alugar como táxi aí o pessoal beleza aí está tendo essa briga agora entre os taxistas e os usuários daqui a pouco vai ter a briga entre os usuários do Uber contra o próprio Uber porque o Uber quando começar a colocar os carros autônomos acho que o Uber vai fazer o que? ele vai pegar vai fechar o aplicativo ninguém mais pode ser usuário ninguém mais aluga carro aqui os carros são todos do próprio Uber e vai botar o carro para andar sozinho o carro ele vai deixar de ser um produto que você vai comprar e vai virar um serviço igual é hoje você vai baixar um stream de música e ouve lá a música lá por mês e o vídeo lá sei lá o stream de vídeo lá o carro vai ser assim você vai pagar por mês e vai usar o carro de determinada empresa ele vai te levar onde você quiser a hora que você quiser em cada esquina vai ter um carro é autônomo o carro é pequeno o custo vai ser baixo entendeu? a empresa pode colocar não sei quantos mil carros para andar não vai precisar de ninguém para dirigir então assim quando o cenário do que a gente tem hoje de carro mudar essa empresa aqui provavelmente ela pode estourar a boca do balão e as ações dela o lucro dela vai lá para as alturas entendeu? então assim é garantido? não é garantido mas pode ser que aconteça então o mercado ele começa a precificar esse tipo de coisa então você precisa ter uma noção do mercado para você ver eu entraria em uma empresa dessa? porque a empresa não tem lucro é prejuízo atrás de prejuízo quando ela fizer lucro sei lá ela está com 3 anos dando lucro 4 anos dando lucro eu começo a olhar para ela entendeu? mesmo assim já penso duas vezes antes enfim não é o meu perfil de negócio para Brian Hold mas assim para trade de valor eu também não entraria porque a empresa não tem lucro então é importante no trade de valor não é só você pegar uma empresa especulativa vamos dizer assim em si mas uma empresa que tenha bons resultados você pega agora os dados da Manhattan e compara com esse aqui você vai ver que a Manhattan é uma empresa que apesar de manter um crescimento nas ações não tão grande quanto a Tesla mas ela tem bons resultados nos seus dados entendeu? vamos dar uma olhadinha para a gente ter uma ideia olha aqui a Manhattan olha os dados da Manhattan a gente pega aqui a Manhattan vem representando um lucro aqui cadê ele? 19 45 lá em 2011 52 67 92 agora já está fechando esse ano aí já bateu já bateu o lucro do ano passado então quer dizer uma empresa que vem mantendo lucro após lucro lucro após lucro entendeu? então assim você tem que olhar esse tipo de dados da empresa não adianta só você olhar a cotação a empresa está crescendo 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 e a cotação e tal vou entrar nela então não é só isso você tem que olhar como um todo deu para vocês entenderem mais ou menos como é que é eu não vou entrar assim analisar a fio da meada de cada empresa porque tomaria muito tempo nosso mas é uma empresa que você vê que praticamente não tem dívida o dividamento dela é muito baixo ela tem um fluxo de caixa bom positivo entendeu? então assim eu achei que era uma empresa boa para se fazer um trade de valor aí você pega pô vou fazer um trade de valor também na Manhattan vou seguir lá vou comprar ações da Manhattan e tal gente não é isso que eu estou falando para você fazer porque eu sempre falo aqui com o pessoal aqui no blog o pessoal fala assim ah você acha que se eu comprar tal empresa que você tem na carteira uma boa não sei o que eu falo assim cara eu não sei porque eu sei o momento que eu entrei na empresa e eu sei o momento que eu vou sair da empresa isso aí só eu sei aí o que vai acontecer você entra junto comigo eu saio da empresa você continua lá a empresa deteriora você perde todo o seu dinheiro e aí depois vai falar pô não sei por que aconteceu isso então você tem que aprender é analisar você mesmo o seu case de negócio tem um monte de empresas como a Manhattan na bolsa de Nova York que é excelente para você poder operar no Brasil eu não sei se tem empresas que não pagam dividendos e que mantém um crescimento assim a nível satisfatório então assim eu acho que trade de valor a nível de bolsa brasileira não se encaixaria muito bem você perderia um pouco do seu potencial que é o fato de não distribuir dividendos lembra que eu falei com vocês quando a empresa não distribui dividendos o que acontece com as ações da empresa olha aqui olha a quantidade de ações que tinha na Manhattan em circulação em 2005 127 milhões olha a quantidade que a gente tem hoje 75 milhões a empresa foi recomprando as ações isso aqui gera um valor absurdo para o acionista que está operando ali desde 2005 o cara que está posicionado nela desde 2005 teve um ganho absurdo porque a empresa foi recomprando as ações e recomprando as ações entendeu então isso é muito importante aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura de recompra de ações então isso é um pouco ruim entendeu mas enfim tem empresas aí se você forçar um pouquinho você consegue fazer um trade de valor mas é eu não gosto muito de operar em trade de valor com empresas que distribuem dividendos então é basicamente aí eu fui falando ao longo do tempo aí sobre isso tudo aqui entendeu faltou só falar sobre o valor justo né como é que faz o valor justo eu tenho um artigo aqui avaliação de fluxo de caixa tem um linkzinho aqui numa calculadora vou fazer aqui para vocês entenderem a Manhattan porque não adianta você querer comprar uma empresa que está a cotação dela hoje está acima de quanto ela vale de acordo com o lucro que ela vem oferecendo é para isso que a gente usa você pode usar vários métodos aí para poder fazer esse cálculo do valor justo da empresa isso daí eu uso o fluxo de caixa descontado mas isso aí é livre tem vários métodos aí no mercado hoje em dia que dê para você fazer isso bom, vamos lá vamos jogar aqui alguns dados aqui a cotação atual da 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 Manhattan deixa eu dar uma olhada aqui é Manhattan 6148 6148 lucro por ação da Manhattan 1,23 próximos 10 anos eu acho aí como é que funciona você vai determinar aqui a taxa de crescimento que você acha que a Manhattan vai ter nos próximos 10 anos eu acho que vai ter uns 25% de crescimento nesse lucro por ação dela então eu coloco ali 25 nos últimos 10 anos eu botei uma taxa de 19 aí se eu botar uma taxa de desconto eu gosto de usar 10% e o Tangible Book é o livro de book dela cadê esse da 1,65 então a gente chega aí o preço da Manhattan hoje o preço da Manhattan hoje era para ela estar sendo vendida na bolsa a 98 de acordo com a minha perspectiva de crescimento dela para os próximos 10 anos ela está sendo vendida hoje a 61 então a Manhattan está sendo cotada abaixo do que ela vale que eu entendi que ela vale entendeu aí eu vou lá e compro compro a ação porque eu acho que ela ela vai bater 98 não quer dizer que ela vai bater agora 98 mas acho que ela valeria 98 eu estou protegido eu tenho uma margem de segurança de 37% entendeu que era o valor aí que que está abaixo de quanto ela vale agora quando você compra uma empresa por exemplo ela vale digamos que ela valesse 98 aí ela chega lá está cotada a 150 se você for fazer um estudo de casa aí dessa Tesla a Tesla por exemplo não dá nem para você fazer isso porque está negativo não tem lucro mas tem muitas empresas que às vezes tem um lucro pequeno e está sobreprecificada se a Manhattan estivesse valendo lá 150 dólares eu não ia comprar ela eu não ia fazer três de volta com ela por quê ela vale 150 e era apelado estar valendo 98 o mercado está pagando algo acima é especulação entendeu e aí eu pularia fora entendeu então você tem que fazer essa análise aí eu estou fazendo isso aqui para mostrar para vocês pessoal não é indicação de nada nada desse tipo isso aqui é só um estudo vale sempre relembrar isso que é só um estudo para a gente poder entender um pouquinho mais sobre trade de valor eu estou usando uma ata como um case de exemplo para a gente então deu para vocês entenderem a questão do fluxo de caixa é importante que você analise sempre quando você for fazer os aportes para ver se você não está fazendo um aporte num preço que não vale na empresa entendeu então aí tem que ficar atento com essa questão do valor justo da empresa aí quanto tempo o cara tem que ficar posicionado no trade de valor não tem prazo limite definido o cara fica até o tempo que ele achar que deve ficar entendeu aí é pessoal cada um vai definir o prazo aí que ele acha que eu acho que a empresa ainda tem mais caminho para crescer mais um pouco eu vou continuar nela entendeu ah não eu acho que sei lá está no nível bom daqui para frente o crescimento vai começar a diminuir eu vou vender nesse preço que está beleza o cara vai e vende então é assim cada um tem que ter uma análise aí nesse nesse quesito beleza então um outro detalhe também que eu esqueci de comentar é sobre o forço competitivo pessoal tem que procurar empresas com forço competitivo eu falei sobre sobre isso aqui no blog vocês dão uma olhada lá depois pesquisa o artigo sobre forço competitivo vocês vão dar uma olhada lá para ver como identificar empresas desse tipo procure empresas que tenham forço competitivo isso aí é um grande diferencial uma vez me perguntaram também ah pô você faz trade de valor trade de valor eu pensei que era o cara compraria tudo de uma vez só e depois não compraria mais gente trade de valor o que caracteriza ele não é comprar uma vez ou comprar um pouquinho a cada mês é o lance que eu falei com vocês de ter um objetivo de entrada e um objetivo de saída baseado no balanço você pega por exemplo o Warren Buff que é um cara que ganhou sua fortuna fazendo trade de valor ele chegava lá e ia comprando de empresa você acha que o Warren Buff chegava lá e comprava as empresas todas de uma vez isso aí era no passado mas hoje atualmente ele não faz isso antigamente ele chegava lá negociava e comprava a empresa do cara toda uma vez mas ele comprava empresas menores hoje ele vai comprando ao longo do tempo as empresas ele está posicionado se não me engano ele está comprando uma empresa de plano de saúde e tal eu estava até dando uma olhada nessa mesma empresa acabou que eu optei por ficar com a Manhattan mesmo mas é o Warren Buff se você for ver é assim de dois em dois de três em três meses ele vai lá compra um pouquinho da empresa vai lá e compra um pouquinho da empresa vai lá e compra um pouquinho da empresa entendeu então assim ele não chega até porque ele não tem condições se ele jogar todo o dinheiro que ele tem e comprar a empresa toda de uma vez acaba as ações que estão ali na pedra pronto aí as ações começam a subir igual dois ele tem lá um robô tem operadores que vão comprando aos poucos para ele mas basicamente guardadas as devidas proporções um investidor de pequeno ele vai comprar uns poucos ganhou um dinheirinho esse meio vai lá e invisto entendeu ganhou meu dinheirinho esse meio vou lá e invisto no meu trade de valor entendeu o que eu tento equilibrar aqui é não jogar muito dinheiro no meu trade de valor por exemplo na minha carteira está com um trade de valor um pouco assim sei lá está quase 30% do que eu tenho em carteira se eu não me engano em trade de valor até mais de 30% então eu estou evitando de jogar muito dinheiro lá porque eu não quero ficar com boa parte do meu capital exposto no trade de valor você determina o percentual lá que você vai colocar em trade de valor se você não colocar aqui o cara está com 80% de todo o dinheiro que ele tem no trade de valor aí dar a zica no trade já era então você tem que diversificar o seu dinheiro você vai manter uma parte no buy and hold você vai manter uma parte ali em fees em rates etc e tal e uma parte você pode determinar ali para você fazer um trade para você ganhar um troquinho a vantagem do trade de valor é que ele tem um crescimento do seu capital muito grande você vai ir ao longo de um ano você dobra o capital entendeu então isso aí é a vantagem o que é ideal você fazer além disso eu tenho uma planilhinha aqui essa planilhinha aqui eu gosto de de controlar é onde eu controlo o meu trade de valor aqui está até desatualizado aqui não tem a última compra que eu fiz e tal aí mostra a quantidade esse aqui está lá no blog todo mês quase eu posto essa planilhinha atualizada mas vamos só atualizar aqui para a gente ver se você for olhar aqui foi a última vez que eu postei no blog 5.047 então a gente dá uma olhada aqui na cotação dela 6148 vamos atualizar aqui ele muda ali em cima 6148 a planilhinha não tem nada fiz errado 6148 a planilhinha não tem nada demais gente só soma e divisão aqui preço médio essas coisas aí e vamos ver quanto está a cotação do dólar 384 nossa o dólar já foi para 388 meu Deus do céu 388 vamos ver aqui 388 que é o dólar de hoje então aí vocês viram eu estava com 5.000 antes que foi quando a última vez que eu atualizei a planilha agora já deu 8.400 daqui a pouco eu volto para os 12.000 que estavam antes eu já zerei esse trade aqui que eu estava no prejuízo essa compra aqui que eu estava no prejuízo e essa outra aqui já está quase eu acredito aí que até o final do mês é capaz de zerar essa daqui também então assim esse aqui é o meu ganho vou pegar minha canetinha esse aqui é o ganho que eu tenho em real e esse aqui é o ganho que eu tenho em dólar então é o dólar está sempre subindo então te dá um te dá um plus a mais aí no seu ganho entendeu esse aqui é o percentual que eu tive do ganho considerando até a cotação do dólar entendeu eu gosto de colocar aqui também o custo de compra para me ter uma ideia de quanto que eu já gastei naquele trade de valor que eu falei para vocês eu não tento colocar muito muito dinheiro num trade de valor não entendeu eu tento me controlar um pouco porque senão você começa a entrar nesse negócio você começa a ganhar dinheiro e aí você começa a se empolgar então você tem que ter um freiozinho mas é que eu gosto de colocar as cotações que eu fui comprando ao longo do tempo entendeu comprei na época o dólar estava 2,61 velhos tempos até parece que foi muito tempo foi dia 9,02 primeira vez que eu comprei mas enfim então isso daí é só para vocês terem uma ideia é importante você ter uma planilha para você gerenciar no seu trade de valor quanto você foi ganhar ao longo do tempo vai anotando ah não tem como você fazer planilha anota no papel anota ali o valor que você comprou qual o percentual de ganho enfim e vai fazendo esses controlezinhos bom pessoal eu acho que deu para vocês entender eu espero que vocês tenham gostado desse 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 vídeo a ideia foi trazer uma explanação no máximo possível sobre o trade de valores espero que você tenha dado base para quem quem está interessado em investir fazer uma operação de trade começa com uma operação pequenininha faz igual eu fiz lá coloca lá duas pompinhas espera para ver o que vai dar entendeu e depois com o tempo você vai aprimorando não quer dizer que você vai ganhar sempre na primeira entendeu eu tive ali um pouco de paciência ali mas não está tudo definido eu ainda não vendi não finalizei o trade pode ser que que eu que eu feche o trade no positivo pode ser que o negócio reverta totalmente e eu não consigo fechar no positivo então tudo pode acontecer renda variável é isso você tem uma possibilidade de ganhar muito dinheiro mas também tem a possibilidade de perder entendeu tem que ficar atento tem que acompanhar tem que gastar um pouquinho de tempo ali para poder estudar a empresa apesar de que eu acho eu sempre eu gosto do trade de valor comparado ao trade tradicional é que eu acho que o trade tradicional você precisa de gastar muito tempo o cara perde às vezes uma tarde inteira fazendo o trade tem que fazer aquela compra e venda compra e venda compra e venda para o cara ganhar no final do mês uma quantia pô aquele trade ali cara para ser sincero para vocês eu perdi ali umas uma hora e meia mais ou menos analisando você tem um pouquinho mais modesto eu perdi uns pô uma tarde sei lá umas quatro horas aí analisando a Manhattan peguei fui olhando os balanços para trás debrucei sobre eles decidi comprar fui comprando e agora eu só fico acompanhando ali dou uma olhada no release leio ele vejo o webcast com com o que o senhor fala lá das perspectivas e tal e vou acompanhando uma notícia ou outra que eu já acompanho mesmo basicamente é isso não tem estresse não tem aquela atenção toda que tem um trade você está colhendo cotação e vendo preço e stop não sei mais o que e aí a ação abre com gap e você não consegue stopar e você fica preocupado com aquilo então toda hora você tem que ficar olhando perde a data inteira ali e ficar na frente do computador pô eu vou fazer meu trabalho normal que eu trabalho durante o dia na minha empresa e tal depois eu volto tranquilo entendeu não tem estresse não tem nada essa é a magia do trade valor ele não é uma operação que te estressa entendeu porque você pô eu lembro que eu fazia trade e ficava na atenção danada com medo danada de perder dinheiro não é uma operação que te estressa porque você sabe você conhece a empresa você sabe os fundamentos da empresa você sabe que a empresa não é ruim entendeu você sabe que que a empresa tem perspectivas boas de crescimento então você fica tranquilo aí você não se preocupa muito com a cotação não se preocupa muito com 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 as perspectivas que o mercado coloca em cima da empresa coisas desse tipo então assim essa é a magia do trade valor é você ganhar um rentabilizar a sua carteira e de uma forma tranquila sem você passar estresse sem você atrapalhar o seu fluxo de trabalho que é o que eu acho mais importante para o investidor é o cara manter o trabalho dele que não é investimento no mundo que vai trazer mais retorno para ele do que o próprio trabalho dele do que ele ganha no trabalho então é importante que o cara dedica a maior parte das horas nisso enfim eram essas ideias que eu queria dar para vocês sobre o trade de valor espero que vocês tenham gostado desculpe pelo vídeo que eu já vi que já demorou muito mas é um assunto que não dá para você falar em 2 ou 3 minutos tem que gastar tempo mesmo e é isso aí até a próxima na próxima vez eu já prometo voltar com os balanços comentados que eu vi interrompido é isso aí um abraço pessoal até a próxima